Com vocês, Márcio José, lançando seu terceiro CD para todo o Brasil. Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por ele consentindo a saúde do mais novo CD e assim de tabacaria. Um abraço de Márcio José. Valeu! Márcio José. 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 Sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Essa vai especialmente pra Cid Tabacaria, meu filho Meu grande patrocinador do CD de Márcio José Valeu! Gravado em Mixmania Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha a perdida em altas madrugada Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor Eu morro de amor E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Saudade rasgando o peito Eu morro de amor Eu morro de amor E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí E ela nem aí Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Eu morro de amor Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha a perdida em altas madrugada Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor Por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor Por ela E ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Eu morro de amor Por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor Eu morro de amor E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Eu morro de amor E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar mais uma vez E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Eu te amo E ela nem aí Eu estou apaixonado por você E ela nem aí E ela nem aí Tudo que sonha Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Os ciumes de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Eu te amo, Malena Volta pra mim Volta, vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor Da minha vida Volta pra mim Volta, vai Eu te amo Muito Se você quer levar Um show de macios Em sua cidade Meu telefone pra contrato É 231-6474 É só falar Com o Cid e Tabacaria Valeu Malena Se quer saber Do meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tira você de mim É papo firme Eu te amo Te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado Por você Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Ternura antiga Um abraço especial Para toda essa galera De Tuberá E de Piau E do Maraú Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E a todo povo de Léo Que sempre curte o sucesso de Márcio José Sempre, sempre Valeu Muito obrigado Eu quero agradecer mais uma vez A Jumala Efeira Do estúdio Mix Mania Por essa força Maravilhosa Um abraço de Márcio José Foi tão lindo Mas de repente Tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Oh, não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo de uma solidão Sendo escravo de uma solidão Preciso 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 De um alguém Que ame de verdade Para construir uma felicidade Para construir uma felicidade No CD de Márcio José Muito obrigado Muito obrigado Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo de uma solidão Sendo escravo de uma solidão Preciso 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 De um alguém Que ame de verdade Para construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém Que ame de verdade Para construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Pode um abraço especial Para toda essa galera De Sergipe Imbicuí E de Itapetiga Um abraço de Márcio José E de Elge Bahia Para todo o Brasil Olhe meus olhos Sem perceber Sem perceber Diz qualquer coisa Quebra Quebra esse gelo Abre essa porta Do seu lado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinho Sem teus carinhos Do seu sucesso No seu sucesso por aí a fora Muito obrigado De coração Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceite de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei Que fui errado Fui bandido Fui a lágrima Do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Tô magoado Tô machucado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Te amo Te amo E a todo povo da Barra Que sempre curte meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija Amor Mas eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois rugido um outro Fazendo ela chutar de Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija Amor Mas eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois rugido um outro Fazendo ela chutar de Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois rugido um outro Fazendo ela chutar de Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois rugido um outro Fazendo ela chutar de Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Eu quero apresentar Mandar um querido forte abraço A Marcel Alves E Léo de Bahia Está no voo livre de um passarinho Está no mar assado Está na brisa, no vapor Está na chuva que cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Vem te vir num beijador Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na cor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares E o rio que orça é planta Se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que lima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares Nos rios Caça é planta Sem pares Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A força maior do universo A planta que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Senhor Quem é ele Quem é ele O dono de todos os mares O dono de todos os mares O rio que as plantas se pares Filho de nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A planta que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Um abraço especial pra toda essa galera de Aracaju E de Chiquier Um abraço de Márcio José Valeu! Conta alguém e pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco por você E se alguém se tire e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém se tire e perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Bom abraço especial pra toda essa grande Itacaré e Serra Grande Que sempre custa o sucesso de Márcio José Bahia! Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Até por esse mundo afora levei tanto fora mas não desisti Sei que ainda minha outra metade espera por mim É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? A ver por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda minha outra metade espera por mim É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Eu vim seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar